Fala aí rapaziada, é nóis de novo aqui ó, na obra, mais um dia de rotina na obra aqui. E o que eu queria mostrar pra vocês hoje, um produto bem legal que eu comprei, que ele dá liga na... Na hora de você fazer um concreto, tem muita gente que usa... É... Cal... É... Detergente, cara. Sabia que tem gente que usa detergente pra dar liga no concreto? É, realmente. Você pode ver. E pior que dá liga mesmo. Mas se você não confia nesse tipo de coisa, eu comprei um negócio bem legal aqui ó, na obra. Vou mostrar pra vocês. Não tô ganhando nada pra fazer propaganda disso, mas só que assim, eu comprei... Comprei um pra fazer um teste. Aí eu queria ver o que o petreiro ali achava, o seu Miguel. E ele gostou. E dá liga. Quanto que eu tava pagando no saco de cal de 10 quilos aqui? Ele fala tanto o que fez ali no muro da frente, como ele que tá fazendo aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Eu tinha comprado um cal lá, mas eles falaram assim que não dá muita liga, sabe? É bom o tal de cical. Pelo menos aqui no Mato Grosso, esse cical aqui que eles falam que é o melhor. Que dá mais liga, sabe? Aí pra não ter que ficar comprando aqueles saquinhos de cal lá, é de 10 quilos. Aí eu comprei esse produto. Ele também dá liga e a diferença aqui, ó, ele é um litro, um litro e rende até 5, entendeu? O que acontece? Um saquinho, uma bolsa de cal de 10 quilos tava pagando R$13,90, que é o lugar mais barato, essa cical. Esse daqui eu paguei R$13,99, R$14,00, entendeu? E rende muito isso daqui, ó. E pior que dá liga. Se você não confia muito no tal do detergente, é, realmente, eu tô brincando não, detergente, é o que eu conselho pra vocês, ó, dessa marca aqui, ó. Se essa marca quiser patrocinar, é o que que eu tô fazendo propaganda pra você, ó, mas é essa, ó. Rende. Vou mostrar pra vocês lá quanto vai ficar a massa. Vocês vão aguardar. Aqui, ó. Aqui, ó, já tirou a forma. Aqui, ó, ele tá fazendo a caixaria. E outra coisa, ó, isso aqui é ver se o pedreiro é bom. Você olha tudo aqui, ó, nos cantos dos muros aqui, ó. Vê se tem massa. Você acha que isso daí não é nada? E daí o seu dinheiro tá indo, bora, fio, ó. Vê se tem desperdício de massa, ó, procura. Entendeu? Aqui, desperdício zero. Zero, ó. Então, quer dizer, o que que a gente tá fazendo aqui, acompanhando, ó, aqui a gente vai fazer, vai nivelar aqui até aqui, até aqui, onde vai ser a nossa cozinha. Cozinha vai fechar aqui, ó. Cozinha vai fechar ali. Aí o outro pedaço ali a gente vai fazer o banheiro, entendeu? Quer dizer o quê? O que que a gente vai fazer aqui? Vai aterrar. Aterrar tudo aqui, ó. Pra dar um nível de lã, ó. Entendeu? Ó, do jeito que fica massa. Ó, do jeito que fica massa. Com o produto que eu falei. Ó. Ó, do jeito que fica massa. Ó. Então, vamos lá. Olha ele aqui, ó. Cimento. Então, aqui que vai ser o banheiro. Aqui. Então, ele colocou essa... Essa ferragem aqui. E aqui. E ali. Por quê? Porque aqui, em cima desse banheiro que vai a caixa d'água. Então, pra aguentar, entendeu? A ferragem. E ali na cozinha, ele colocou as treliças. Que não vai em peso em cima, entendeu? E ali na cozinha. E ali na cozinha. E ali na cozinha. Tá aprovado o produto, ó. Tijolinho queimado. Então, é isso, pessoal. Eu... Estou acompanhando a obra aqui. Vê se você consegue achar aí na sua cidade, na sua região. Escreve aí pra gente. Isso daqui, ó. Serve pra misturar com... Você fazer o concreto lá pra você bater na... Pra dar liga. Aí você vê. Deixa nos comentários aí se você gostou do produto. Acho que deve ter vários no mercado aí. Mas faz um teste daí. E o do detergente é real mesmo. A gente faz com detergente mesmo e fica muito bom. Já que você não confia. Então, parte pra esse, ó. Do que ficar carregando bolsinha de cal. Quem sabe dá certo, né? Ah, uma das coisas que me perguntaram. Vou aproveitar nesse vídeo aqui, ó. Tá vendo? Todo o alicerce nosso está sendo feito com tijolo deitado, ó. Não tem como fazer com tijolo em pé também, né? Tá vendo? Aí perguntaram assim pra mim. Qual que é a diferença da gente fazer, tipo, a parede inteira até em cima com tijolo deitado? Entendeu? Eu vou responder isso daí pra você. Na verdade, se você fizer a sua parede inteira com tijolo deitado, você vai ficar com um puta paredão foda, entendeu? Mas assim, você vai gastar muito mais tijolo. Então, qual que são os cálculos? Eu, como engenheiro mestre, que eu vou passar pra vocês. Na verdade, com o tijolo deitado, você tá gastando na média de mais ou menos uns cinquenta e dois tijolos por metro. Quando você vai com o tijolo em pé, aí você gasta na média de uns trinta e cinco tijolos por metro, entendeu? Então, qual que é a vantagem e a desvantagem? A vantagem é que você vai ter um puta paredão, tipo, na hora de você passar o encanamento, entendeu? Tudo que você tiver pra fazer na parede, não vai afetar tanto estruturalmente a sua parede. Como se fosse um tijolo em pé, no caso, ó. Entendeu? Tem uma parede muito mais fina, entendeu? Conforme você for passando encanamento, buraco de ar e tal. Né? Vocês já sabem, né? Vai afetando um pouco mais a estrutura da casa. Não que vai cair a casa, entendeu? Sim, entendeu o que eu falei, né? A diferença de um tijolo deitado que você tem muito mais parede. Entendeu? Essa é a grande diferença. Mas aí vai no bolso, né, meu amigo? Se você aguentar, se você quiser fazer um paredão inteiro, que eu acho que é desnecessário. Hoje você fazendo um bom alicerce, igual tá ali, ó. Não tem necessidade nenhuma. Entendeu? Uma boa concretagem. Tudo com o profissional, né? Tá tudo certinho. Agora, se você mesmo assim quiser fazer, vai ficar com um puta paredão, entendeu? Se tiver bala na agulha pra fazer, entendeu? Não acho necessário. Mas se você quer fazer, beleza. A escolha é sua, entendeu? A casa com o tijolo em pé, tendo uma estrutura boa, igual aquela com o tijolo deitado, vai ficar ótima do mesmo jeito. Mas se mesmo assim, se você quer ter uma, acha que você fazendo com o tijolo deitado, você vai ficar uma casa muito mais forte do que com um em pé, bom também, enfim, bom também. Vai gastar mais, tá sabendo, né? Concreto, tijolo. Mas fica a dica aí. Então a minha dica foi essa do produtinho aqui, ó. Faz um testezinho aí, vê se você acha. Vedacite. Vedacite. Se quiser me patrocinar, manda um pouquinho aqui pra casa pra não terminar, tá bom? Deixa o likezão monstro aí. É nóis. Ei, ô meu fã, você tá assistindo eu ainda aí, meu fã? Cara do céu, cara. Será que o meu pedreiro conhece você? Você, meu fã. Um beijo pra você, meu fã. E aí, Gabriel. Tchau.